A próxima edição do Festival de Cinema de Cannes põe em competição nomes de peso e conta com uma programação bastante heterogénea. A organização apresentou esta quinta-feira o programa que será exibido de 11 a 22 de maio. A seleção oficial conta com 49 longas metragens, 19 das quais em competição. Na conferência de imprensa em Paris, o diretor do festival, Thierry Fremont, disse que é uma seleção que não beneficia apenas de uma grande diversidade geográfica, mas também de gerações, estilos e origens das produções apresentadas. O ator veterano Robert Daniro vai presidir ao júri que atribui a Palma de Ouro na 64ª edição do festival, que coloca em competição realizadores de peso como Pedro Almodóvar, Nani Moretti, Lars von Trier e Terence Malik. A abrir as hostilidades, Midnight in Paris, de Woody Allen, fora da competição. Também fora de competição, The Beaver, de Jodie Foster, com Mel Gibson no papel principal, em estreia no festival. Outra estreia e talvez a escolha mais popular deste ano da parte dos organizadores, o quarto e último capítulo de Piratas das Caraíbas. Come on, again! Are we not kingsmen? How is it we can never meet without you pointing something at me?